Galera, eu quero avisar pra vocês aqui que esse cara aqui fez o banner do meu canal, o Geraldo Neto 345 no Instagram E temos também o canal dele que é o FTS Mania, o canal novo lá, que ele lançou lá e vai soltar muita coisa bacana de FTS Inclusive vai soltar até mod, então o cara que fez meu banner do canal foi esse aí, o Geraldo Neto 345 no Instagram Se você quiser se seguir no Instagram, o nome dele é esse aí, o Geraldo Neto 345 Se você quiser também se inscrever no canal dele, vai até a descrição, é FTS Mania Segue lá o cara e fala que você foi pelo ele, beleza? E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Jornal da Criança de Peças Tô aqui com o FTS19 Libertadores feito pelo Six Games, mano Então vamos lá apresentar esse FTS19 que já pediu pra me ter trago aqui, né? Já pra me ter trago, né mano? Demorei um pouco, mas tô trazendo o que pra vocês aqui E antes da Criança de Peças, vamos ler o Bíblio que se encontra aqui em 1 Coríntios 6.12 Que diz bem assim, ó, tudo mim é permitido, mas nem tudo convém Tudo mim é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, amém? Vamos lá então, FTS19 Libertadores pra vocês Tá aí no nível 1, tá com o dinheiro infinito Se você quiser tirar o dinheiro infinito, confere na descrição do canal Que tem o tutorial de como tirar o dinheiro infinito, beleza? Vamos então notar aqui primeiramente o modo torneio Vamos conferir aqui as competições com as quais vamos ter Brasileirão Série A e Copa do Brasil e Brasileirão Série B Também vamos ter a Liga Colombiana, a Copa Colombiana e por aí vai E mais aqui embaixo vamos ter a Copa Libertadores da América Vocês podem ver aqui, tem uns clubes que estão disputando Libertadores Tem o Palmeiras, só não tem o Cruzeirão aqui, né? Mas tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o Grêmio Deixa eu ver quem mais aqui Tem o São Paulo, deixa eu ver se tem outra equipe também brasileira aqui E tem o Atlético Mineiro também Mas aqui embaixo vamos ter a Copa Sul-Americana A qual vamos ter o Bahia, o Cruzeiro Deixa eu ver qual mais O Bahia, o Cruzeiro, o Vitória Deixa eu ver outra equipe também brasileira aqui que eu possa ver Por enquanto acho que são essas três Bahia, Cruzeiro e Vitória que eu tô vendo aqui, né? Mas é isso, vamos lá então conferir como é que tá o jogo Bem bacana pra vocês Vamos começar pelo Brasil Série A Vamos começar pelo Ameriquinha O Ameriquinha tá aí com o Rafael Moura Jude Van, ex-Cruzeiro Temos também o Atlético Mineiro Vocês podem conferir o Galinho aí da massa Temos aqui também o Atlético Paranaense Temos aqui também o time do Bahia Que é o qual está disputando aí a Copa Sul-Americana Temos o Botafogo, vocês podem conferir Temos o time do Ceará Aqui bem top demais A Chapecoense, muito show demais O Corinthians, tá? O time do Corinthians Tem o Cruzeirão, nosso Cruzeiro aí Mancoelho, Bruno Silva, Rafinha, Thiago Neves Entre outros O Flamengo também tá aqui Lucas Paquetá, Coelha Coelha, será? Guerreiro? Fluminense também tá aqui Muito show Também temos o time do Grêmio Marinho tá aí, né? Marinho, não sei se o que Marinho é esse Temos o time do Internacional Temos também o time do Palmeiras Borra, Felipe Melo Entre outros Paraná Tá aqui disputando a Série A do Brasil São Paulo também Vocês podem conferir Temos também o time do Santos Deixa eu ver qual mais é outra equipe Temos o Sport Recife Vocês podem conferir Temos aqui também o time do Vasco da Gama E mais aqui embaixo Temos o time do Vitória Vamos conferir agora o Brasil No Série B pra vocês O Asa de Arapiraca Tá aqui Bem show Bem bacana pra vocês O Atlético Goianiense Aí também temos o time do Havaí O Ilha Eduardo Costa ali parece, né? Boa, boa, boa Boa, boa Boa esporte Tá aqui Boa esporte Bragantino também tá aqui Equipe é paulista, né? O Brasil de Pelotas Também tá aqui Temos o time do CRB Mais ao lado aqui Temos o time do CSA Deve ser de Alagoas Não sei Coritiba O Coxa aí, né? Bem bacana O Criciúma Dórtimo Também tá aqui pra vocês Temos aqui também O Fortaleza O Grande Fortaleza Também tá aqui O time do Goiás Bem show Temos o time do Guarani Temos aqui também O time do Joinville E temos aqui também O time do Juventude Também temos aqui O time do Londrina Pra vocês Bem show Temos aqui o time do Luverdense Vocês podem conferir O time do Luverdense Temos aqui o time Muito bem do Náutico O Oeste Também tá aqui ao lado Também temos o time Do País Sandur Certo? Betinho Entre outros Ponte Preta Também tá aqui Vocês podem ver Que a Bresa Série A e Série B Galera São compostos por 20 clubes Certo? Mas Aqui nesse jogo Ele tá aparecendo aqui Por conta de que Por conta que é Que é o lugar da liga Holandês Liga Segunda liga Inglês né Mas lá é composto Por mais de 20 clubes Então Quando fazer o Brasil Série B aqui Vai ter muitos clubes a mais Certo? Mas Agora vamos conferir Que agora A liga colombiana Não O Brasil Série B Já conferiu A liga colombiana Pra vocês Temos o Atlético Nacional Temos aqui Esse outro clube aqui O Junior Também tá aqui Vamos mostrar Que é o Santa Fer Certo? Temos aqui O time do Tolima Temos o time do Milionários Temos o time do Medellín Deixa eu ver Com a mais outra equipe aqui O Patriotas E o Once Caldas Aqui embaixo Na liga colombiana Temos a liga do Uruguai Temos o Danúbio Vocês podem conferir Temos aqui também O time do Cerro Largo Esquece que se pronuncia Temos esse outro clube Aqui também Certo? Temos aqui o time do Liverpool Do Uruguai Também temos o Nacional Do Uruguai O River O Racing Do Uruguai também O Plaza Colônia Certo? Sul de América Acho que é sim Tem aí o River Play do Uruguai Também O Penharol Também tá aqui O Liverpool Também tá aqui Bem show O Nacional do Uruguai Certo? Mas aqui vamos ter Aqui embaixo A liga do Chile O Ashpato Também tá aqui O Ashpato Bem show Santiago Wander Acho que é assim Que se pronuncia O Toluca O Unión Espanola Acho que é assim Tá aqui Unión Universidad de Concepción Universidad de Chile Universidad de Católica Também se pode conferir O Palestino Também tá aqui O Cobressal O Colo a Colo São equipes aí Bem conhecidas Da liga chilena A liga da Argentina Temos o Boca Juniors Se pode conferir Cristian Pavon Teves Benedetto Ramon Ávila E entre outros jogadores Também temos o time do River Plate O Racing Vocês podem conferir Temos também o time do Tigre E aqui também temos o time do San Lorenzo Independente O Lanús Vocês podem conferir Estudiantes Bem show Bem bacana demais O Colo Tá aqui E com mais o Godoy Bem show Bem bacana O Banfield Também tá aqui Muito bom Bem bacana demais Agora a próxima liga É a liga da Venezuela Vamos mostrar algumas equipes aqui O Zulia FC Também temos o time do Zamora Aí bem show Deixa eu ver qual mais Aqui outra equipe São muitos nomes Que eu nem entendo Cada nome de times Mas eu vou apertando aqui Mostrando pra vocês Eu sei que o pessoal vai gostar mais Das ligas brasileiras O povo aqui brasileiro Beleza Liga do Paraguai Temos o clube River Plate Temos aqui o clube Cerro Portenho O de Gosta Tá Acho que aí Já foi esse cruzeiro Libertar Vocês podem conferir O Nacional do Paraguai Temos aqui também O Olimpia E o Sol De América Sol de América Acho que é assim Sol de América Guarani e Paraná Vocês podem conferir Clube Rubio Nu Certo General Dias E é isso Vamos conferir Aqui a Liga Aqui ele colocou Uma Liga Elite Europa Colocou Uma das principais equipes Europeias Equipes que disputaram As últimas equipes Que disputaram A competição Com a UEFA Champions League Vou mostrar Vocês podem conferir Equipes bem principais Equipes Elite Mesmo da Europa Vocês podem conferir Vou tentar mostrar Todas para vocês Bem rápido A Juventus O Liverpool Também está aqui O Manchester City Também temos O Manchester United Certo Temos também O time da Napoli Bem bacana Porque eu não tenho Que gravar mais um Pet Então não posso Perder muito tempo Não O Real Madrid Temos também O time da Roma Esses times aqui Não são os oficiais Então são editados Vocês tem que ver Está ligado Que é isso Os ofereiros Talvez não pode Está bem certinho Mas é isso Liga Tem outra Tem outra Aqui Ele tipo fez Uma liga Que disputa A Liga dos Campeões E outra liga Que disputa A UEFA Europa League Ficou bem show Gostei Ficou bem bacana Não precisa jogar Uma liga com eles Bem bacana A Champions League Vai ficar dividida Em duas Dez clubes de um lado Dez clubes do outro Porque ela foi feita Em cima da MLS Da Merhol League Soccer O time do Milan Está bem show O mod Ele ainda colocou Essas equipes Esses equipes europeias Ficou muito bom Demais Temos o Villarreal E aqui mais embaixo Temos o Zenit Lá da Rússia Beleza Mas aqui embaixo Vamos ter o resto Da Comebol Vocês podem conferir Aqui a LDU Deixa eu ver O que é mais Deportivo Cuenca O Oriente Petroleiro Deixa eu ver O que é mais O Barcelona Sporting Club Acho que é assim O Bolivar O Independiente Del Valle Entre outras equipes Mas aqui do lado Temos a Criar sua própria equipe Certo Mas aqui embaixo Vamos ter resto Troféu Interior Temos aqui O Bangu Tupi O Brasiliense Deixa eu ver O que mais Aqui temos O Caxias E o Novo Hamburgo Também Bem show Bacana demais Aqui embaixo Vamos ter tudo livre Para você fazer O que você quiser Mostra o jogo Partida rápida Vamos jogar aqui Entre Cruzeiro Vai ser entre Grêmio E Vitória Só para a gente Conferir mesmo Como é que vai estar Aqui por dentro Do Gamer As placas de publicidade Estilo sul-americano Mesmo Gramado bem show Os controles Estão muitos shows Também Bem bacana Bem top demais Olha aqui André Opa O que é isso Opa Será que eu consigo Marcar um golzinho aqui Eu sou muito ruim Nas gameplay Olha 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 o gol Olha o gol Para fora Para fora Para fora Olha se eu consigo Marcar mais um golzinho aqui Mais um golzinho Se eu não fiz Nem o primeiro Como é que eu vou fazer Mais um Espera aí Está meio complicado Vamos mostrar A replay Para vocês aqui Bem show Replay Cadê o replay Replay instantâneo Olha a bola Vocês podem conferir A bola Jogadores do Grêmio Jogadores também Do time do Vitória Vocês podem conferir Está bem show Bem nítido A cor bem forte Gramadinha O tapete Para você jogar De boa Tranquilão De boa Suave Jogar Libertadores Jogar também Copa Sul-Americana Bem show Bacana demais Olha Não sei que marinho É esse aqui Não sei que jogador É esse aqui Vamos tentar marcar Um golzinho com ele Aqui Saiu na cara do gol Vai bater direto Defendeu o goleiro Na sobra Deu carrinho ali Está que nem em pés Se aperta para chutar Acaba dando carrinho Nos caras ali Olha Cartão vermelho O cara foi expulso Aqui em plena Em plena Você está louco Rapaz Mal começou o jogo Já deu um carrinho No cara O cara foi embora Eu acho que eu não vou Conseguir marcar um gol aqui Não É meio difícil Meio difícil Vai levar um gol Vou elevar um gol aqui Porque fazer um gol Que está meio complicado Mas se puderam ver O gol O gamer está muito show Bem da hora Cadê alguém passando Aqui na frente Para me ajudar Cadê alguém passando Aqui na frente Para me ajudar É vou descer Essa porcaria Que está difícil demais Então é isso aí galera O link está na descrição Cresce o total 6 games E é nóis Falou Fique com Deus Tchau E fui Tchau 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 Tchau